tem que combinar, as pessoas acham que não combina, não, você é feia minha filha não, eu não vou combinar nada, que não é verdadeiro pode? pode ir minha filha? vamos falar nós dois juntos oi meus amores, vamos um, dois, três, por favor oi meus amores, tudo bem com vocês? sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal o vídeo de hoje, eu e o Lucas vai estar respondendo perguntinhas que vocês mandaram lá no Instagram pra gente eu separei aqui, ó, todas as perguntinhas e a gente vai começar respondendo pra vocês espero muito que vocês gostem desse vídeo e é isso enfim, hoje o Lucas vai falar, né Lucas? porque no último vídeo ele não falou muito não, gente mas hoje ele vai falar eu lembro que quando a gente desligou a câmera ele tava falando até do miojo que eu queimei parafim a primeira pergunta é da Rita qual a idade de vocês? manda beijo um beijo, Rita a minha idade é 23 anos eu também vou de 3 vai fazer 24 meses que vem ele é mais velho do que eu parece não, mas tá bom parece sim, ô bubão parafim, parafim a Geisa perguntou vocês brigam muito? não, muito não, eu também acho que não a gente não é de brigar, não Paiva perguntou quem é mais carinhoso? é, eu sou mais carinhosa mesmo é, a Laisla perguntou quem briga mais? quem briga mais? eu brigo mais, eu também acho sou muito brigona, gente a Laisla também perguntou quem economiza mais? você eu acho que você é mais econômico, gente ele é, o mundo dele é assim, ó eu sou mais assim o Lucas é mais assim eu acho que ele é mais econômico eu sou gastadeira é, a Erika perguntou pretendem ter mais filhos? não não, não pretendemos ter mais filhos Rosiane perguntou o que mais te irrita no Lucas e o que mais admira? o que mais me irrita no Lucas? que ele faz muita gracinha parafim eu acho que isso me irrita muito que o Lucas é, você faz muita gracinha ó, ele tá fazendo nesse exato momento gracinha isso me irrita para 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 de me beliscar para isso me irrita e o que eu mais admiro é que ele tem um coração bom ele é uma pessoa boa é não é preciso achar, não mas ele tem um coração muito bom e eu admiro isso para de pepa 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 para, amor pepa isso me irrita Lucas Caroline perguntou quem é mais família de vocês dois? nós dois Larissa perguntou quem é mais velho? manda beijo um beijo Larissa quem é mais velho? eu Lucas é mais velho a Lucy perguntou como vocês se conheceram? manda um beijo um beijo Lucy como nós nos conhecemos Lucas? você fala? pode falar você? pode falar você? pode falar você? pode falar você? você está com a palavra? não, não estou com a palavra fala por favor é uma longa história é uma longa história isso deveria ser caso de um vídeo conheceu na rua da casa dela foi na rua da minha casa o Lucas ficava passando lá um colega meu mudou para a rua dela isso, o colega dele mudou para lá e aí isso levava o Lucas aí na minha rua né Lu? aí eu passava direto lá ia ficar me olhando e aí eu só não dava bola para ela não sabe? ele não me dava bola e agora me ama nossa senhora me ama não desgruda de mim a Tássila perguntou há quanto tempo estão juntos? está quase beirando sete anos se for contar tudo ele tem sete anos que a gente está junto a Ranielle perguntou por que ele não aparece muito? acho que essa resposta ele que deveria dar eu sou tímido demais eu não vou aparecer mentira cara lavada gente mas é verdade mas não você é tímido é porque o Lucas é muito tímido e ele não gosta de aparecer nos meus vídeos mas ele vai aparecer ele vai aparecer para filho a Thais perguntou você se casou de noiva? casaram na igreja? sim me casei de noiva e a gente casou na igreja a Lari perguntou vocês brigam muito por ciúmes? não não a gente não briga muito por ciúmes a Letícia perguntou quem é mais ciumento? você eu acho que você é mais ciumenta acho que o Lucas é mais ciumento eu era muito ciumenta mas agora eu não sou mais não a Kenya perguntou qual a maior qualidade e qual o maior defeito? qual a minha maior qualidade? nossa que triste não é tanto mas enfim qual a minha maior qualidade? cita uma cita uma que você que você acha qual a minha maior qualidade? uma qualidade que eu tenho que você admira que você gosta ótima mãe ah mentira que bom ser reconhecido né? e qual o meu maior defeito? grita demais eu grito demais gente isso irrita o Lucas a maior qualidade do Lucas não tem nenhuma ele é carinhoso ele é trabalhador tem que trabalhar né fi ah gente ele tem várias qualidades mas vou citar esse ele é um ótimo pai também um ótimo pai e o maior defeito o maior defeito do Lucas é que ele faz muita coisa pra me irritar né amor? o Lucas me irrita muito gente ele faz brincadeira sem graça brincadeira sem graça pra me irritar isso me irrita Lucas a Amanda perguntou atualmente vocês brigam muito ou se dão super bem? sempre né amor? a gente nunca foi de brigar e a gente se dá super bem a Deise perguntou o seu esposo é evangélico também? sim sim ele é evangélico a Gabi perguntou o que o seu marido acha mais difícil na maternidade? o que você acha mais difícil na parte da maternidade? dormir dormir verdade Lucas penou demais Lucas penou demais gente no início a Maísa perguntou quem se apaixonou primeiro? manda beija um beijo Maísa quem se apaixonou primeiro? foi eu não foi eu a Jennifer perguntou qual de vocês dois cede mais as vontades das meninas? eu Lucas Lucas mima demais a Ana Kelly perguntou vocês moram em casa alugada ou casa própria? casa própria casa própria a Caroline perguntou o relacionamento de vocês abalou em algum momento por causa da maternidade? eu acho que não você também acha que não? a Joyce perguntou quem come mais? eu Lucas come mais com certeza quem é mais romântico? eu sou mais romântico eu também acho eu também acho você deveria ser mais romântico também né? é barro nem mesmo é de vez em quando é bom para filho a Rayane perguntou quem é mais apegado com as meninas? os dois nós dois né amor? a Cris Lane perguntou quem mima mais as crianças? acho que eu até respondi é o Lucas o Lucas mima demais gente eu corrijo o Lucas vai lá para as amas na cabeça isso me irrita várias coisas me irritam Lucas sempre te ajuda nos afazeres de casa? não não gente mas ele me ajuda muito com as meninas enquanto ele fica com as meninas eu faço os afazeres de casa então querendo ou não ele me ajuda né? porque ficando com as meninas para mim está ótimo a mamãe da Giovana perguntou qual de vocês dois a Laura é mais apegada? e você no Lucas a Laura é mais apegada no Lucas e agora a última pergunta é da Suyene ela perguntou qual as metas de vocês dois para esse ano? não pegar o coronavírus não pegar o coronavírus nunca não é não gente para não é não se chega qual que é amor? as metas a minha é essa aí mas as nossas metas é se a chegar mais a Deus né Lucas? mas é isso mesmo é isso mesmo ele está zoando tá gente mas realmente não pegar o coronavírus mas enfim gente esse foi o vídeo espero muito que vocês tenham gostado você tem alguma coisa para falar? não estou satisfeita se vocês gostaram deixe o joinha no vídeo se inscreve no canal e ativa as notificações para ficar por dentro dos próximos vídeos então é isso um beijo e até o próximo vídeo tchau tchau